Um simples olhar é uma escolha a fazer Na multidão, seus olhos encontram os meus Amar, odiar, aceitar, rejeitar Inevitável, encontrá-lo e não amá-lo Inevitável, conhecê-lo e não seguir Um simples olhar tem o seu reino em mim Inevitável Um simples olhar é uma escolha a fazer Na multidão, seus olhos encontram os meus Amar, odiar, aceitar, rejeitar Inevitável, encontrá-lo e não amá-lo Inevitável Conhecê-lo e não seguir Inevitável É não amar o meu Jesus Inevitável Conhecê-lo e não seguir Um simples olhar tem o seu reino em mim Inevitável 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 Amém.